Olha, gente, nós vamos falar agora de solidariedade, né? Uma família aqui de Joinville, gente, passa por um momento difícil. Os dois filhos do casal têm uma doença rara. E só um exame detalhado, que custa quase 2 mil reais cada, pode auxiliar no tratamento. O problema é que tanto o pai quanto a mãe tiveram que abandonar os empregos para cuidar das crianças e não têm condições de bancar o valor. Olha só. Endrio tem 6 anos e M10. As crianças sofrem de uma doença que afeta o desenvolvimento. A causa ainda não foi diagnosticada pelos médicos. Para descobrir um tratamento que proporcione mais qualidade de vida, os pais lutam para conseguirem realizar exames. A lentidão do Sistema Único de Saúde fez com que eles tivessem que apelar para a solidariedade das pessoas. Esse exame, feito no Endrio, custou 8 mil e 400 reais. E a família conseguiu pagar com a ajuda de doações. O resultado apontou uma alteração no gene ARX. Segundo o médico, não existe nenhum caso semelhante no Brasil, ou estudos a respeito, o que dificulta o tratamento. Na esperança de chegar a um diagnóstico preciso e quem sabe a um medicamento, outros dois testes foram solicitados. Um custa 140 reais e os pais conseguem pagar. Já o outro é mais caro e hoje está fora do alcance financeiro do casal. No momento, a gente precisa arrecadar uma quantia para poder pagar duas ressonâncias magnéticas de crânio, que são feitos no Hospital Dona Helena. Custam 1.680 reais cada uma delas. Então, de princípio, para conseguir fechar bem certo o laudo deles dois, a gente precisa deste exame. Com esse exame em mãos, o que vocês pretendem fazer? Bem, a gente pretende levar para um médico, que foi o que começou tudo isso, que é o geneticista e a neurologista. E, através disso, chegar ao fim dessa nossa luta, para saber ao certo o que aconteceu e aonde aconteceu esse erro no higiene do Êndrio, para ver se consegue reverter. As crianças recebem uma alimentação especial e fazem fisioterapia quatro vezes por semana. O deslocamento para as sessões era feito no carro da família, mas um acidente de trânsito danificou o veículo e as cadeiras de rodas que estavam no porta-malas. O casal está na expectativa que a motorista que causou o acidente arque com os custos. Os filhos usam fraldas e as despesas são muitas. Os dois precisaram deixar os empregos para cuidar dos pequenos e agora contam com a ajuda da comunidade para enfrentar essa fase difícil. Pela rede social, o casal dá o exemplo e presta conta de todos os gastos e receitas. Nós dois gostaríamos de trabalhar fora, mas não tem como, porque eles são 24 horas com eles, cuidando deles. Mas o que vocês precisam? Como as pessoas podem ajudar? Depósito em conta, tem a vaquinha que está aberta, pode nos procurar na nossa casa, a gente sempre está estendendo a todos. As pessoas, geralmente, agora nós estamos precisando de fraldas, só uma marca que eles estão usando, um lenço umedecido também, porque o resto deu tudo alergia. As pessoas podem nos procurar e ver no que podem ou não ajudar e também nos visitar. A gente não pede somente que venha para trazer o dinheiro, alguma doação, mas também conhecer os dois. Vem, vamos lá. Obrigado.